Flávio falando, esse tutorial foi uma solicitação do Fernando Pena, ele me perguntou se daria para fazer um protótipo de um formulário interativo que ele simulasse quando a gente clica nele e ele digita o texto. Então eu achei a solicitação dele bem interessante, fui tentar ver como é que dava para fazer isso, confesso que eu achei que era mais fácil do que quando eu fui fazer, mas acho que eu consegui um resultado bem legal, ele faz a simulação de texto e também ele encerra a simulação quando eu saio dele e vou para outro. Então vamos lá ver como é que eu fiz isso? Para esse tutorial a gente vai usar esse layout que eu peguei lá na comunidade do Figma, é uma home com login padrão aqui, né? Então eu já deixei ela aqui como home e eu fiz um outro frame aqui que eu costumo fazer um frame assim chamado componentes, e aqui eu coloco todos os componentes que eu vou usar, depois eu organizo no final do projeto, né? Então eu já deixo tudo aqui até para evitar de eu deletar ele sem querer, porque como ele vai ser o principal componente que eu vou pegar depois aqui no Asset, eu gosto de deixar separado. Então vamos lá, para a gente fazer essa interação, o que a gente vai precisar é de um retângulo normal que eu tenho aqui, com 40 por 326, é um retângulo normal com raio e com um contorno aqui, né? O texto, o texto normal escrito login aqui, eu já deixei tudo preparado para agilizar o processo tutorial aqui, e essa barra aqui, que vai ser a barra que vai ficar piscando, a gente poderia colocar no final, mas se possível, tente já colocar no começo já de criar todos os componentes, que isso deixa o seu processo melhor, assim, daria para colocar depois, mas já começa a ter possibilidade de dar erro, né? Ou você se confundir, alguma coisa dessa. Você vai entender por que logo, logo. Então tá, a gente precisa de três elementos. O texto, já deixo aqui maior, porque se o texto for maior, já está preparado aqui. A barra ali, beleza. Eu vou deixar a barra em cima para não me complicar depois. Segundo e o retângulo por baixo. A gente pode agrupar ou já transformar ele em componente. Eu gosto de ir pelo atalho, ctrl, alt, k. Você sabe que ele já virou componente. Se você não quer usar o atalho, não sabe qual que é, ele vai estar aqui. Create Component. Ctrl, alt, k. Beleza. Você sabe que virou, quando virou roxo aqui, ele aparece aqui. Também. Componente 1. Vou escrever aqui, vou chamar ele de formulário. Beleza. A gente já tem o nosso componente. Lembrando que agora a gente vai criar a variante dele, para a gente conseguir fazer o protótipo dele. Então vamos lá. Para a gente criar a variante, ela aparece aqui, visualizada aqui. Lembrando que só aparece quando você tem um componente criado, criado, senão ela não vai aparecer aqui. Então você clica em mais. Ele já automaticamente faz uma réplica dele. Tá. Vamos lá. O que a gente precisa? O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma interação de quando o usuário clique nele, esteja escrito, né, o login, ou o que seja que esteja escrito aqui. Quando ele clicar, o texto suma e só fica a barrinha piscando. Então vamos lá. Então na nossa primeira, primeira visualização aqui, eu não quero que a barra apareça, né, só vai aparecer login. Então o que a gente faz? A gente vem aqui, clica duas vezes aqui. Tá vendo que tá aparecendo default aqui? Que a própria variante já chama esse aqui de default, é o primeiro. E o segundo vai ser o variante 2. Então esse é o default. Então a gente consegue, por isso que eu organizei lá, até coloquei os nomes aqui, pra ficar mais fácil de a gente se orientar. Aconselho a fazer o mesmo, quando for fazer o seu. Aí eu clico aqui na barrinha, eu não deleto, tá? Eu só coloco não visualizar. Então, beleza. No primeiro a gente quer que ele fique dessa forma, sem visualizar. E no segundo a gente quer que quando, ao clicar, o login soma e a barra apareça, né? Então a gente vai aqui na variante 2, o login some. Outra coisa que eu vou fazer, pra ficar melhor pro usuário entender que ele clicou no lugar certo, eu vou trocar a cor aqui desse contorno, deixar um pouquinho mais destacado. Vou pegar essa cor daqui, que eu já peguei do próprio layout. Então eu só vou clicar ali. Só pra ficar mais visível que tá ativado o formulário, né? Então basicamente é isso. Clica aqui, e quando ele clicar, aparece a barra aqui. O que a gente precisa fazer agora? Ele precisa piscar. Primeiro de tudo. Então pra ele piscar, a gente precisa de uma versão dele sem a barra. Então eu vou... Quando você deixa acionado a variante, por exemplo, tá acionado aqui, tá selecionado aqui, se você clicar em mais, ele vai duplicar a variante selecionada. Quando ele duplicou a variante, o que a gente vai fazer aqui? A variante 3. Você vai na barra dela ali, e clica... Clica não, só, né? Faz não aparecer ali. Beleza? De variante, é isso que a gente precisa. Agora, a parte que foi por mais difícil que eu tive que entender como é que ia funcionar, é como fazer essa animação toda agora. Então a gente vai pra parte de protótipo. Tá. Lembrando que pra fazer essa animação aqui, eu tô usando Interactive Component Beta. Por enquanto, enquanto eu gravo isso aqui, ele tá na versão Beta, mas você pode solicitar lá pro Figma pra ativar essa interação Beta. Eu vou deixar o vídeo aqui que eu explico bem direitinho dos vídeos que é mais visto do canal. E eu explico bem passo a passo como usar Interactive Component e como pedir pro Figma pra habilitar isso aqui. Se não me engano, logo logo isso aqui vai ficar pra todo mundo, assim, né? Não vai ser mais Beta. Mas vamos lá. Lembrando, tem que estar Interactive Component Beta acionado. Você vai saber se está acionado se você for aqui em protótipo e aqui embaixo, embaixo, Interactive Component Beta. Beleza. Vamos continuar nosso processo. Primeiro que a gente precisa fazer é animar esse aqui pra vir pra vir pra cá. Qual que é a ação que a gente precisa? É On Tap, né? Quando clicar aqui, ele venha pra cá. Ele foi pra variante 2. É isso aqui mesmo. Deixa Smart Animate. Esse aqui nem precisa, mas beleza. Deixa assim. Ok. Só vou testar pra ver se está tudo certo. Nosso... Às vezes eu gosto de testar já no... Olha que legal. Por isso que eu gosto de deixar numa pasta separada porque aqui, ó... Se eu deixar tudo no Components aqui, fica aqui. Tudo que eu salvar aqui vai ficar aqui organizado. Então, por isso que eu gosto dali. Vou jogar o nosso Layout aqui aleatoriamente só pra... A gente ver. Legal que esse Layout aqui já tem o Auto Layout. Então, ele... Ele trabalha... Trabalha sozinho. Ele já faz o espaçamento. Isso é bem legal. Só quero ver se a primeira lógica funcionou. Ó. Funcionou. Cliquei. E ele mudou de cor e criou... Apareceu a barra ali, né? Mas a gente precisa mais que isso. Agora... A gente precisa que isso aqui vá pra lá. Só que dessa vez ele não vai ser um Tap. Porque a gente... A gente clicou ali e agora é como se fosse uma animação. A gente clicou e ele tem que fazer alguma coisa automaticamente. E pra fazer alguma coisa automaticamente sem a gente fazer nenhuma ação, você vai aqui no After Delay. Aí deixa no After Delay. Aqui deixa a zero. Isso aqui é pra dizer em quanto tempo depois de ele entrar ali você quer que ele comece a funcionar. Mas a gente quer que ele comece a partir do zero mesmo. E... A ação dela vai ser de... Vai ser de 300 aqui. Pode deixar de full. Se você quiser mexer depois fica à vontade. O que a gente tá dizendo pra ele? Que ele clicou aqui e quando vier pra cá ele já vem pra cá nesse tempo aqui, né? E agora a gente tem que fazer a mesma coisa pra ele vir pra cá. Pra ela dar esse efeito de piscar, né? Então vamos lá. E volta pra cá. Ele já memorizou o que a gente tinha feito antes então ele fez tudo automático. Deixou tudo... Mas aqui... Opa! Não pode deixar um tap aqui. Se ele começa... Se ele... Você vai ver que vai dar errado. Se você tentar fazer ele vai parar no meio do caminho. Então tem que ser After Delay. Deixa zero aqui. E aqui deixa igual como tá aqui. Vamos lá ver se funcionou. Só que eu vou ter que dar Restart porque ele parou no final aqui. Tá. Login. Clicou aqui. Ó que legal. Ele já... Fez a animação dele piscando, né? Só que a gente tem um problema aqui. Porque... Eu vou mostrar melhor. Vou puxar isso aqui. Eu vou deletar esses dois aqui. Vou puxar isso pra cá. Então eu vou copiar e eu vou trazer o outro pra cá. Esse aqui eu vou deletar. Por enquanto eu vou deixar os dois assim. Qual que é o problema? É porque... Geralmente se é, né? A gente clica aqui e ele fica piscando. Mas se a gente for pro outro os dois ficam piscando. E não é assim que acontece, né? Não... Quando a gente sai de um e vai pro outro esse aqui desativa. Então... Assim ficaria estranho. Então ele vai ficar assim pra sempre. Aí que foi o desafio. Essa parte que eu bati mais a cabeça. De como fazer pra ele parar de fazer isso. Porque... Como eles estão dando looping eterno aqui. Como é que eu ia fazer pra parar durante esse looping eterno? Digamos assim. Porque o que que tá acontecendo? Eu clique... Quando a gente ativou aqui ele vai tá... Fazendo esse ciclo a vida inteira dele. Aí eu pensei como é que eu vou fazer pra parar isso? Só que aí eu lembrei que... O Interactive Component tu pode criar mais uma interação no mesmo objeto. Então... No mesmo componente no caso, né? Então eu vou clicar aqui em mais. Ele já cria uma nova interação aqui. OnTap. E daí foi essa parte que eu quebrei a cabeça. como fazer pra que quando você for pro outro formulário esse aqui parar de piscar. Então a solução que eu achei foi... Eu fiquei olhando qual deles iam funcionar e eu... E o que mais fez sentido foi esse... Quando o mouse leave Quando o mouse ou o dedo da pessoa sair de cima do... Do... Do formulário ele para de fazer essa ação. Então eu vou colocar aqui mouse leave Aí eu tenho que dizer pra onde que ele vai. Primeiro eu tenho que colocar change to E ele sugere a variante 3 mas a gente vai pro default. Vai voltar lá pra outra parte. Olha, já criou aqui certinho. E agora vamos ver como é que acontece. Ó, então nada acontece, né? Porque a ação tem que ser no clique. Clicou, piscou e na hora que eu saio ele para de fazer a ação. E se eu vier pra cá para de fazer a ação. Massa, né? E daí como a gente criou isso aqui bonitinho a gente pode recplicar isso pra tudo, né? Se eu puxar pra cá se quiser trocar o nome aqui Password ou senha ele vai fazer perfeito então clicou simula digitar clicou simula digitar muito massa, né? Valeu Fernando aí pela sugestão e se você quer ver mais vídeos igual a esse clica aí pra ajudar o canal se você tem alguma sugestão editorial igual a esse aqui deixe aí nos comentários valeu